Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Cicred Mastercard Black e Cicred Visa Infinity. Pois é, o Cicred terá a versão Visa Infinity agora pelos próximos meses junto ao Cicred Black. Vai ter a parceria Mastercard Black Cicred e Visa Infinity Cicred. E como que vai ser então esse cartão? Será que ele vem com tudo para enfrentar as demais cooperativas e grandes bancos? É sobre esse assunto que iremos discutir aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, nós já temos mais de 7 anos e meio de canal Cartões de Crédito Alta Renda aqui pela plataforma do YouTube. Nós temos aí o segmento para membros, iniciante, pleno, amo Alta Renda, onde você tem direto e-mail comigo, para falar comigo por e-mail. E o grupo Black Card Luxo, membros Black Card Luxo, adquire aí o espaço ao grupo do Black Card Luxo através do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas pelo WhatsApp. E também nós temos aí vários quadros no canal, são mais de 5.500 vídeos à disposição para vocês aí. E lives todos os sábados para membros exclusiva. Uma vez por mês, nos sábados, temos uma live exclusiva para membros também. Então caso você queira participar da nossa comunidade de membros, só virá membro do nosso canal. O Cicred tem um dos melhores cartões ilimitados do Brasil. Só para você ter uma ideia, existem três cartões no Brasil que são ilimitados 100% titular, adicionais e convidados. Quando eu digo 100% ilimitado, é que não existe a quantidade mínima para levar acompanhantes em salas VIPs. Isso quer dizer que o Cicred você pode levar 3, 4, 5, 10, 20 pessoas em sala VIP que o cartão aceita você levar convidados ilimitados. O cartão do Cicred tem uma unidade de R$750, parcelado em 12 vezes e a renda mínima para esse cartão varia de cooperativo para cooperativa. Cada cooperativa tem as suas regras. Em média, R$10.000 já é possível solicitar o cartão Mastercard Black do Cicred. A pontuação do Black do Cicred pontua 2 pontos por dólar gasto e cobra o spread de 1% dólar comercial. A validade dos pontos do Cicred Black é 24 meses e você pode transferir para Latam, Azul, Smiles, múltiplos de R$10.000, sempre a pontuação para esses parceiros. Ou trocar por prêmios no Cicred de prêmios. O aplicativo do Cicred é dinâmico, você tem tudo, nenhum só aplicativo. Você pode manusear o cartão Black, o cartão hoje, o Platinum Visa, diretamente o aplicativo do Cicred, com bloqueio, desbloqueio, cartão virtual e outras ferramentas que você tem como limites junto ao aplicativo do Cicred. Bem, sabendo que o Cicred tem essa pontuação, tem os acessos ilimitados, a sala VIP do Lounge Key, titular, adicionais e convidados, ilimitado a sala VIP da Mastercard Black, nós temos três cartões nesse sentido no Brasil hoje, que é o Autos do Banco do Brasil, onde ele atende o Visinfint Lounge Key, Dragon Pass, ilimitado, titular, adicionais e convidados, e o Cicobi Mastercard Black Merit, que é um cartão que não tem em todas as cooperativas, mas que existe o cartão, nós já mostramos vários vídeos no canal, onde é ilimitado titular, adicionais e também convidados junto ao Cicred, que também é ilimitado. De todas as cooperativas, por exemplo, o Cicred é um dos que ainda cobram spread de uso internacional. Antigamente o Cicred tinha spread zero, eles colocaram o Cicred 1%, é um spread baixo, mas é cobrado, é a única cooperativa que nós conhecemos que cobra spread dos cartões fora do Brasil. É 1% e mesmo assim cobra. E a pontuação do Black, ela é baixa perante os concorrentes de cooperativa. Se nós pegarmos o Cicobi, por exemplo, Black e Black do Cicobi, pontua 2.2. Se você pegar o Niprime, ele pontua agora 2. O Cicprime, ele pontua 2.2. No débito, 0.7. O Unicred, 2.2 e 2.5. O Cressol, 2.2. Crede Coamo, 2. Então, você observa que a pontuação do cartão perante os seus principais concorrentes, que é o Cicobi, o Unicred e o Cicprime, ele acaba perdendo devido a pontuação ser inferior a 2.2. E o cartão Black do Cicred, ele é muito procurado hoje justamente pelo acesso ilimitado em salas VIPs do lounge aqui. Bem, e o Visa Infinity? O Visa Infinity nós ficamos sabendo por fontes do nosso canal e gerentes que são parceiros, onde o lançamento do Visa Infinity será lançado em breve pelo Cicred. Não se sabe nada desse cartão com a pontuação, a quantidade de acessos, nada se sabe, mas o que se sabe é que vai ser lançado pelo Cicred e a versão Visa Infinity. O Cicobi lançou uma versão Visa Infinity com 4 acessos ao Dragon Pass e todos achavam que o Cicobi viria com tudo para poder fazer a dupla do Black e do Infinity e o cliente poder usufruir qualquer sala VIP à vontade com o Cicobi Visa Infinity. Não foi o que aconteceu. O Cicobi começou com 4 acessos ao Dragon Pass, não agradou muito os seus cooperados e o Unicred Visa Infinity, que lançou o cartão depois do Mastercard Black, eles têm também. O Unicred, ele tem o Mastercard Black limitado ao lounge key com um convidado ilimitado, lançou o Visa Infinity ilimitado ao lounge key ilimitado do Dragon Pass com um convidado em cada programa, ou seja, das cooperativas, o melhor cartão hoje é o Unicred, que tem o Mastercard Black limitado e o Unicred Visa Infinity ilimitado. E logo em seguida nós temos o Cisprime, que também tem acesso ilimitado titular adicionais e convidados, 3 visitas ilimitadas, com 2.2 pontos e 0.7 no débito. E já expliquei para vocês várias informações do cartão. Mas voltando aqui ao Cicred, a esperança que nós temos do Cicred Visa Infinity é que ele chegue para enfrentar o Cicobi e o Unicred, pois hoje cooperativas que têm cartão Visa Infinity é o Unicred que entrou com tudo no lançamento e o Cicobi que lançou essa versão com 4 acessos ao Dragon Pass, que não agradou os seus clientes. Então, quando você fala de Cicred, a gente espera que o Cicred venha com acesso ilimitado no Visa Infinity, tanto no Lounge Key quanto no Dragon Pass, para ter o enfrentamento ao Unicred. Ou, pelo menos, acesso ao Dragon Pass ilimitado e aí faria a dupla do Black e do Infinity e do Unicred, aí seria uma ótima oportunidade dos clientes começarem a migrar. Uma, porque o Cicred é uma cooperativa muito procurada pelos seguidores, e o Brasil inteiro tem Cicred praticamente, é uma cooperativa que, na verdade, é um banco onde você encontra de tudo, né? Consórcios, seguros, você tem cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Então, assim, é uma cooperativa bem robusta de produtos financeiros e serviços. Tem um ótimo cartão que pode dar uma melhorada nele, na pontuação, e pode lançar o cartão Visa Infinity para fazer a dupla de cartões Black e Infinity do próprio Cicred. Porque hoje, só para que vocês saibam, talvez vocês da imprensa vão me assistir e do próprio Cicred vão me assistir, hoje o cliente do Cicred, ele não usa Visa Platinum e Mastercard Black. Ele usa o Mastercard Black e usa um cartão Visa Infinity e uma outra instituição melhor, né? Então, se vocês têm a possibilidade de ter um cartão bom, Visa Infinity e um Black, logicamente que o cliente, ele migraria todas as operações para o Cicred para ter um cartão bom. Hoje, o cliente necessita de duas bandeiras, um Visa e um Mastercard. Então, o Cicred, vindo com o Visa Infinity, nós aguardamos as maiores informações aí junto ao Cicred para a gente ver o que vai ser lançado, como será lançado, qual é a anuidade, como isenta, qual é a pontuação, qual é os acessos em sala VIP. Tomara que seja lançado em sala VIP do Dragon Pass ilimitado e também que gere cartão virtual para os clientes poderem trabalhar com maior segurança aí no mercado financeiro. Pessoal, está aí para vocês uma análise do Cicred. Espero que o lançamento seja em breve mesmo, tão logo, e que tenha o cartão Visa Infinity também e tão breve, né? Espero que vocês tenham gostado dessa análise junto ao cartão do Cicred Black Infinity pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sete anos e meio junto com vocês. Vamos para os abraços, então? Bruno Barros, um grande abraço! Rafael Rabelo, um grande abraço! Daniel Moura, um grande abraço! Wesley Chaves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!